Olá meu nome é Douglas Medeiros e no vídeo de hoje trago para vocês dica de como carregar seu iPhone utilizando outro celular Android sim isso mesmo é possível carregar o seu iPhone usando um celular Android bom para isso você vai precisar do cabo de carregar seu iPhone tipo USB-C uma das pontas você vai conectar no seu iPhone e a outra ponta do cabo tipo USB-C você vai ligar no celular Android quando você conectar o cabo automaticamente o celular Android vai carregar o seu iPhone olha que dica incrível então se você estiver com um amigo que tem um smartphone Android e o seu iPhone estiver precisando de bateria é só você pegar um pouco de bateria dele essa dica foi utilizado um iPhone 13 e um Samsung A52s então você pode utilizar esse cabo tranquilamente para pegar um pouco de carga do seu amigo você já sabia disso comenta aí gostou da dica deixa o joinha e compartilhe com os amigos vou ficando por aqui até o próximo vídeo fui e aí e aí Legenda Adriana Zanotto